Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, né? Estamos iniciando a semana. E hoje nós faremos uma revisão de matemática. Fiquem atentos, hein? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, crianças, olhar que dia do mês é hoje. Não esqueçam de marcar no calendário, tá bom? Hoje é dia 16, o 1 e o 6. Marquem aí, tá certo? Hoje é 16 de novembro de 2020, uma segunda-feira. E não esqueçam de olhar como está o tempo hoje. Se o tempo está ensolarado, se o tempo está encoberto, se o tempo está nublado ou se o tempo está chuvoso, tá bom? Vamos agora, crianças, para a nossa chamadinha. Fiquem atentos, hein? Boa tarde, José Augusto, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, Manuela, boa tarde. Meu coração é quem diz. Boa tarde, Maria Eduarda, boa tarde. Vamos, sorrir e cantar. A natureza é tão bela. Que nos ensina a amar. Boa tarde, Matheus Conte, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, Matheus Nunes, boa tarde. Meu coração é quem diz. Boa tarde, Milena. Boa tarde. Boa tarde, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela. Que nos ensina a amar. Um beijão para todos vocês. Vamos agora, crianças, falar sobre os números. Uma revisão de matemática. Fiquem atentos, hein? Os números. Vocês lembram os números que nós estudamos esse ano? Pois é. Prestem atenção, hein? Vamos relembrá-los hoje. Nós já estudamos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e o número 10. Vocês lembram? Pois é. Hoje nós faremos uma atividade do livro. Fiquem atentos, hein? Mas antes da atividade, vamos assistir esse vídeo para relembrarmos direitinho todos os números que nós estudamos? Fiquem atentos, tá certo? Agora eu vou ensinar para vocês como se escrevem os números. Começamos aqui, subimos e agora descemos por aqui. Que número é este? 1! Ótimo! Vamos ver se vocês adivinham o próximo. Fazemos uma curva aqui e quando chegamos embaixo, uma linha reta para a direita. Que número é este? 2! Isso mesmo! Este número se escreve assim. Uma curvinha por aqui e outra muito parecida por aqui. Vocês sabem qual é? 3! Uhul! O próximo número se faz assim. Uma linha reta até aqui, depois outra até aqui e para terminar, uma deste ponto para baixo. Que número é? 4! Ótimo! Vamos lá! Outro! Linha reta para a esquerda, linha reta para baixo e agora uma curva. Assim! E este? Vocês sabem? Que número é? 5! Muito bem! Vamos ver se vocês sabem este. Começamos aqui, descemos e fechamos fazendo um círculo pequeno. Vocês sabem? Qual é? 6! Perfeito! O próximo número são linhas retas. Uma aqui, outra que desce por aqui e por último uma pequenininha que corta por aqui. Já sabem qual é? 7! Sim! Vamos ver este. Começamos aqui e fazemos uma curvinha por aqui, depois outra nesta direção e subimos fazendo a mesma coisa. E este número é o... 8! Isso mesmo! Para o próximo número, temos que fazer um círculo aqui em cima. Quando terminarmos, descemos com uma linha reta. Qual é este número? 9! Muito bem! E por último, fazemos o 1, como de antes. Mas à sua direita, colocamos isto. Começamos aqui e fazemos uma espécie de círculo. Que número é este? 6! Muito bem! Ótimo! Pois é, crianças. Então, assistimos o vídeo agora sobre os números. Espero que tenham relembrado direitinho. Vamos agora para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje será a lição 98 do seu livro. Tá bom? Então, pinte a centopeia. Use as cores indicadas. Aqui embaixo, nós temos uma centopeia. Só que ela não está colorida, né? Vamos colorir a centopeia para ela ficar bem bonita? Mas, devemos colorir a centopeia seguindo as cores indicadas. Prestem atenção. Que número é este aqui mesmo? Número 1. Qual é a cor que está no círculo que tem o número 1? Pois é, laranja, né? Então, vocês vão pintar essa parte todinha aqui da centopeia, que tem o número 1, de laranja. Tá bom? E assim com os outros números. Tá certo? Prestem atenção, crianças. Qual a cor de cada círculo onde tem o número? Tá certo? E qual o número que tem em cada círculo? Aí, vocês vão pintar aqui da mesma forma na centopeia. Tá certo? E não esqueçam de colorir o rostinho da centopeia. Tá certo? Façam bem caprichada essa atividade. Essa foi nossa atividade de hoje. Um beijão da tia, um abraço e até amanhã com mais uma videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.